Vai, começa marchando Vai, começa marchando assim Começou Quero ver quem é que sobe Quero ver quem é que sobe Quero ver quem é que sobe Oxe, é massa Vai, começa marchando Tua palavra trouxe Salvação O discernimento E vontade Para o meu coração Ela me leva A luta de missão Eu fumo A crema Nas vestigões Celestinais Por isso anude Até transpirar Na guerra Sem carne Sem sangue Aderramar Guardem os meus pés O meu coração Eu fumo 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 Vamos na chama. Na palavra estou de pé, na palavra é minha fé. O dia é o meu Senhor que me adorei, te busquei. Quando me reflete o cês, vou armadura o cês. E com muita precisão, me defende e ataque. Agora eu falo em inglês. Igreja, glória a Deus, de quem é a vitória, é do povo de Deus. Igreja, glória a Deus, de quem é a vitória, é do povo de Deus. Eu tenho um conceito da sua casa. Olha só o menino que se senta aqui. Não é. A coração da justiça do meu coração. A coração da justiça do meu coração. Agora eu falo em inglês. Onde eu falo em inglês. Onde eu falo em inglês. Onde eu falo em inglês. O dia a mais, Senhor, te adoei, te mostrei Quando me reféço seis, tua armadura eu sei E com muita precisão, me defendi Daquele jeito, na palavra estou de fé Na palavra é minha fé O dia a mais, Senhor, te adoei, te mostrei Quando me reféço seis, tua armadura eu sei E com muita precisão, me defendi Daquele jeito, na palavra estou de fé